Aparece no seu vídeo Flávia e Mônica Agora Padre Reinaldo da paróquia de Nossa Senhora Aparecida E a sua paroquiana Ariane Agora chegou a vez de Almerinda e Juvenil Vanda Lopes da Paz e Maria das Graças Martelli Agora as irmãs Miriam e Clarice Matos A look into your heart and you'll find love, 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 love Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family And it's our God's forsaken right to be loved Love, 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 love Love, 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 love